e olha só quem chegou mais um para somar a mãe tá lambendo tá limpando os olhos cara olha só nasceu agora olha isso e eu não vou ver e maravilha meus queridos telespectadores e ainda bem que pariu aqui no curral e começou a enxergar ela lambeu todo dia tirar placenta e tal que tá limpando ele tá é carinhosa né galera a primeira cria dela ela já é raça daqui do sítio já mistura daqui santa inês e olha o rosto dele galera a ver ficou é lindo cara eu pensei que era todo preto é colorido o rosto olha o rosto seu aí o telespectador calma não vou chegar perto dele não ela vai bater ele ela vai ver olha galera calma alto viu bater o pé olha o rosto dele galera eu acho que é macho viu olha a patinha dele tá ali ó eu vou tirar tá vou dar uma pausa aqui para tirar porque senão ela eu vou tirar eu vou tirar o neném peraí relaxa calma 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 eu vou ajudar e olha oi que vai dar uma pausa tá tal não galera nasceu agora velho levanta vai você consegue vamos Levanta Como vai ser o nome dele, galera? Olha isto O rosto dele é lindo, cara Eu não sei se é ela ou ele ainda Eu tenho uma aparência que é macho, tá? Olha o rosto dele A parte é branca, é negra E a outra é branca, cara Lindo, cara Parabéns, viu, mamãe? Olha isso Que maravilha Minha tia pensou que eu fiz o parto Vem cá Nasceu agora, agora não pega não Não tava com a perna aí presa Vem pecar, eu tô filmando aqui Vou pegar pra ela não enjeitar Parece que vem outro, né? É sim Mulher chata, essa tia Deixa aí o que? Bater o remédio do umbigo Vira isso aí por causa da bagulha Vai dar carinho a ele Isso, vai Sabe de nada inocente, né tia? Vai Vai dar carinho a ele Vai dar carinho a ele Ela se não entendeu Deixa eles aí Um beijo, um abraço E você que não é inscrito ainda Por favor, se inscreva no meu Descobre Tcherell Vem se inscreva no YouTube Brasil